Rádio Web, aqui nos bastidores, aqui do palco central, aqui na Rua da Hermeda, acontecendo o Soljão do Verão. Estamos aqui com a Aquila Marques, que vai contar pra nós o que ela vai fazer hoje nesse palco central, Aquila. Ah, hoje vai dar aquele showzaço pra galera de colares e esperar o ET me abduzir, porque colares já é minha casa, eu amo colares. E o que tem hoje pra nós aqui nesse palco aqui? Muito forró, muito brega, muita coisa boa. Então faz o convite pra essa turma aí. Alô meu povo de colares, vem te embora bebê, que a Aquila Marques está entrando no palco e vai ser show. Então gente, vem pra cá, o showzão vai começar logo logo. Simbora, são amores, amores que matam, simbora meu filho. Vamos lá gente, vem pra cá. Vem.